Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de genética. Já vimos vários assuntos, primeira lei, segunda lei, linkage, interação gênica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho analisando um pouquinho da genética do sexo, tentando entender de que maneira ocorre a determinação sexual nas mais diversas espécies do planeta. Nós sabemos hoje que existem dois grandes tipos de sistemas, os sistemas baseados em cromossomos sexuais e os demais sistemas. Nesses demais sistemas nós podemos observar a influência de lotes cromossômicos, é um tipo de sistema que não é baseado em cromossomos sexuais e podemos observar a influência da temperatura. Como é que funciona o mecanismo baseado em lotes cromossômicos? É o caso das abelhas, diferentes. Dependendo da quantidade de lotes cromossômicos, o indivíduo vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Para ser mais preciso, nas abelhas nós encontramos três indivíduos. Nós encontramos a abelha do sexo masculino, que é o zangão, nós encontramos uma abelha operária, que é uma fêmea, nesse caso é uma fêmea infértil, e nós encontramos ainda a rainha, que é uma fêmea e é uma fêmea fértil. Pois bem, tanto a rainha, que é fêmea, é um organismo diploide, como a operária, que também é uma fêmea, é um organismo diploide. O zangão, que é o único macho nessa população, vai ser o indivíduo aí, diploide. Portanto, o que determina o sexo nesse grupo de animais, nas abelhas, de uma maneira geral, é a quantidade de lotes cromossômicos. Lembrando que quando nós falamos que o indivíduo é diploide, é porque ele apresenta dois lotes de cromossomos. Ele apresenta os cromossomos pareados, formando sempre pares. Se o indivíduo é um indivíduo haploide, ele apresenta cromossomos isolados. Eles não estão formando pares, ou trincas, ou tétrades com ninguém ao redor deles. Isso em relação aos lotes cromossômicos. Em relação à temperatura, isso é um processo de determinação sexual muito comum nos répteis, especialmente nos quelônios, que representam o grupo das tartarugas. Nós sabemos hoje que nos os quelônios, nas tartarugas, em temperaturas elevadas, especialmente acima de 28 graus Celsius, há uma maior tendência na formação de fêmeas. Há uma maior proporção de indivíduos do sexo feminino. Enquanto que em temperaturas mais reduzidas, especialmente abaixo de 28 graus, nós devemos encontrar uma maior proporção de indivíduos do sexo masculino. Então, a temperatura, ao promover ativação gênica, ao promover inativação gênica em diversas regiões diferentes, ela acaba, então, determinando o sexo, influenciando essa determinação sexual. Isso aqui, inclusive, em algumas questões, pode ser comentado relacionado à questão do aquecimento global. Nós estamos promovendo o aquecimento global, o planeta está ficando mais quente e, consequentemente, deve haver uma maior proporção de indivíduos do sexo feminino. O grande problema é que, se a gente encontrar muito mais fêmeas do que machos, nós devemos encontrar uma dificuldade de acasalamento. O encontro físico, o contato físico entre uma fêmea e um macho deve, agora, ficar mais difícil e isso reduz, acaba por reduzir a taxa de reprodução nesses organismos. E existe o principal tipo de sistema de determinação, que é o sistema baseado nos cromossomos sexuais. Existem vários, ZW, Z0, X0, mas o principal, o sistema que a gente vai trabalhar, que é o sistema dos mamíferos, dos seres humanos, é o sistema dos cromossomos XY. Nesse sistema, nós vamos encontrar dois cromossomos. Um cromossomo aqui da nossa esquerda, que é o cromossomo X, e o cromossomo aqui da nossa direita, que é o cromossomo Y. Aqui, a gente precisa conhecer um pouquinho da estrutura. Primeiro, pessoal, o cromossomo Y, até para a gente tornar aqui a aula um pouco mais próxima da realidade, esse cromossomo Y, ele é um cromossomo significativamente menor do que o cromossomo X, muito menor. Só por aí a gente já sabe que o cromossomo X, ele deve ter mais gene. Se é um cromossomo maior, tem mais espaço, ele deve apresentar mais genes. Mas se a gente pegar essa regiãozinha aqui, ó, se nós pegarmos essa região do cromossomo X, ela é muito parecida com essa região do cromossomo Y. Então, eu posso dizer que essa região de X e essa região de Y é a chamada, essas são as chamadas, perdão, regiões homólogas. Significa que o que eu encontrar de gene nessa região de X, eu devo encontrar de gene nessa região de Y. É uma coisa básica. O que eu vou encontrar no X, eu vou encontrar no Y. Mas, quando eu encontro essa regiãozinha bem aqui, ó, essa região é uma região exclusiva de Y. Nessa região exclusiva de Y, os genes que aí ocorrem, somente ocorrem no cromossomo Y. Eu posso até dizer, o indivíduo que tem o gene dessa região é obrigatoriamente o indivíduo do sexo masculino. Somos nós homens, uma vez que somente nós apresentamos o cromossomo Y. Agora, existe uma região bem aqui, que é uma região exclusiva do cromossomo X. Nessa região exclusiva, os genes que aqui ocorrem, somente vão ocorrer nesse cromossomo X. E galera, de maneira bem didática, de maneira bem direta, bem objetiva, a maioria das questões. Quando abordar a herança sexual com vocês, genética sexual com vocês, a gigantesca maioria, ela vai abordar exatamente a herança aqui, ó. Ela vai abordar exatamente a herança de genes presentes exclusivamente no cromossomo X. Isso aqui é o que nós chamamos de herança ligada ao sexo. É uma herança exclusiva do cromossomo X. E várias questões vão falar de diversas heranças. Por exemplo, o daltonismo é uma característica hereditária, genética, que tem esse tipo de herança genética. A hemofilia também tem essa herança genética. São as duas principais características da espécie humana que vão aparecer para vocês nas questões. Nós sabemos ainda que existe uma herança restrita ao sexo, que é a herança exclusiva do cromossomo Y. Nessa herança, o principal gene relacionado é o chamado gene SR-Y. É o gene da região determinadora do sexo. É a região que vai induzir a diferenciação sexual. Por exemplo, pessoal, é comum da gente encontrar em alguns livros, em algumas questões, a ideia de que todo mundo começa o seu desenvolvimento embrionário como organismo feminino. As mulheres, então, continuam esse desenvolvimento como feminino, enquanto que nós homens apresentamos uma modificação, uma série de mudanças sexuais, de diferenciação sexual. Por exemplo, quando o indivíduo do sexo, o indivíduo perdão que apresenta os cromossomos XY, ele começa o seu desenvolvimento embrionário, esse gene SR-Y, ele é um gene ativado e é esse gene que vai induzir a diferenciação sexual. As estruturas que na mulher seriam os ovários se desenvolvem em testículos. A estrutura que na mulher formaria o clitóris vai se transformar no pênis. Os grandes lábios ou as estruturas que formariam os grandes lábios na mulher vão se desenvolvendo um pouco mais, vão se desenvolvendo mais e vão formando uma bolsa, um saco, uma estrutura fechada que vai manter, que vai manter, que vai proteger os testículos. Essa estrutura é o saco ou o escroto. Então, ocorre uma diferenciação sexual. E essa diferenciação, ela ocorre exatamente devido à existência desse gene aqui. Algumas questões podem falar disso, herança restrita ao sexo, mas a maioria das questões, indubitavelmente, pessoal, a gigantesca maioria das questões, ela vai trabalhar a herança ligada ao sexo. Não somente a herança ligada ao sexo, como de maneira mais precisa, a herança recessiva ligada ao sexo. Por exemplo, se for uma característica recessiva, o homem, se ele for X, A, Y, ele já é um homem afetado, já é um homem doente. Se ele for X, A, Y, esse homem aqui, então, vai ser um homem normal. Repito, considerando que essa herança, ela é causada por um anelo recessivo, nem todas são. No caso da mulher, se a mulher for X, A, Y, X, A, Y, ela vai ser uma mulher doente. Mas, se essa mulher for X, A, Y, X, A, Y, essa mulher vai ser uma mulher normal. Enquanto que, se ela for X, A, Y, X, A, Y, ela também é uma mulher normal, mas algumas questões podem aqui falar em uma mulher portadora. O que é que significa esse portador? O que é que significa o fato da mulher ser portadora? Significa que essa mulher, ela não tem a doença, mas ela tem um gene, ela pode passar o gene para os seus descendentes e esses descendentes podem desenvolver a doença. Ela não tem um gene, mas ela porta o gene causador daquela doença. Essa é a ideia. A maioria das questões trabalham daltonismo, que é uma herança recessiva ligada ao sexo, é esse tipo de herança. Trabalham hemofilia, que também é o mesmo tipo de herança. Então, se aparecer daltonismo e hemofilia, você vai raciocinar dessa maneira. Por exemplo, é mais fácil encontrarmos homens daltônicos, homens hemofílicos, ou mulheres daltônicas, mulheres hemofílicas. O que é que você acha? Se a característica é recessiva ligada ao sexo, para o homem, basta uma cópia para que ele desenvolva a característica, para que ele desenvolva a doença. A mulher, por sua vez, precisa de duas cópias simultâneas para desenvolver aquela característica. Então, pessoal, nós sabemos, nós temos a certeza que é muito mais fácil encontrarmos um homem afetado do que uma mulher afetada nessas condições. É muito mais fácil encontrar um homem daltônico, um homem hemofílico, do que uma mulher daltônica, uma mulher hemofílica em si. Pois bem, pessoal, o nosso encontro hoje foi esse. Semana que vem a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Até lá!